Olá, queridos, que Deus abençoe você e que Deus abençoe essa família no nome de Jesus. Estarei aqui para dar essa notícia para vocês, vocês merecem, vocês oraram pelo pastor Gilson, oraram pelo pastor Niel, e eu tinha que dar essa notícia para vocês aqui, eu conversei com o pastor Gilson, o pastor Gilson agradece muito a sua oração de vocês, ele já está quase 100% bem de saúde, glória a Deus, o pastor Gilson já está trabalhando, não sei se já assumiu o distrito dele, não perguntei, mas provavelmente ainda não, mas já está trabalhando em portados bastidores, então o pastor Gilson já está bem, graças a Deus, agradecemos muito a oração de vocês, muito obrigado a vocês que oraram pelo pastor Gilson, pelo seu ministério, pela sua família, e já está bem melhor para o glória do seu Jesus Cristo, o diabo tem tentado de todas as formas perseguir o pastor Gilson, através de perseguições, através de doenças, de enfermidade, de problemas, mas graças a Deus, Deus está do lado dele e Deus está protegendo o seu servo das garras do inimigo. Então muito obrigado a vocês que oraram pelo pastor Gilson, Deus abençoe você, que Deus abençoe essa família, o pastor Gilson já está bem, glória a Deus, já está quase 100% de saúde para o glória do seu Jesus Cristo, está bem. Muito obrigado a vocês que oraram por ele. E o pastor Ranieri Salles também, eu não tenho muitas informações do pastor Ranieri Salles, não consegui falar com ele, mas algumas fontes que têm acesso ao pastor, ao pastor Ranieri Salles, e já está bem melhor para o glória do Senhor e também já está trabalhando ali por trás dos batidores. Provavelmente ainda não tenha assumido também ali o distrito, mas já está trabalhando. Essa conversa que estão falando por aí, que o pastor Ranieri quer deixar o ministério, isso não é verdade. Isso, essa fonte não é verdade. Já procurei as fontes e falaram que isso não é verdade. Não é. O pastor Ranieri Salles vai continuar trabalhando como pastor. Assim também com o pastor Gilson, vai continuar trabalhando com o pastor assim que ele já estiver 100%, já está quase 100%. O pastor Gilson já está trabalhando, né? Talvez ainda não assumiu o distrito, mas já está trabalhando, por trás dos batidores já está trabalhando. E o pastor Gilson gosta de trabalhar, ele gosta muito de trabalhar. É um homem realmente que nasceu para ser pastor. E do pastor Ranieri Salles, essa é a única informação que eu tenho para dar para vocês, que ele já está bem melhor também, graças a Deus. E obrigado a vocês que oraram por esses dois servos do Senhor. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue abençoando esses dois servos do Senhor, tanto o pastor Ranieri Salles como o pastor Gilson. O diabo não quer que esses homens continuem no ministério, mas o diabo vai ser derrotado em nome de Jesus. Eles vão voltar muito em breve para o ministério pastoral. Vão continuar aí sendo distritais, continuar trabalhando na igreja, continuar pregando, vão continuar gravando vídeo e vão continuar ganhando almas para Jesus. Eu tenho certeza disso. O diabo não vai ter poder sobre a vida desses dois servos do Senhor. Eu tenho certeza. Muito obrigado mais uma vez a vocês que oraram pelo pastor Ranieri e pelo pastor Gilson. Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço. Os dois já estão bem melhor. Falei com o pastor Gilson, que já está quase 100% de saúde. Glória a Deus. Deus abençoe você. Um grande abraço. TV Santarém, aqui do Matos. Um grande abraço aqui da TV Santarém, do Matos de Santarém, para você, em nome de Jesus.